Oi galera, aqui quem fala é a Duda do Mundo MD e no vídeo de hoje, como vocês me pediram, eu vou ensinar como receber pelo Google AdSense. Se você não é inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, porque dessa forma você me ajuda a continuar produzindo conteúdo aqui pro YouTube e também dá um like nesse vídeo. Bom, há um tempo atrás eu fiz um vídeo aqui falando quanto a gente ganha do YouTube, quanto um canal pequeno como o nosso, o Mundo MD, atualmente com 8 mil inscritos, ganha do YouTube. Ele vai estar aparecendo bem aqui em cima. E eu já vou começar esse vídeo com uma novidade, com uma coisa boa que nós recebemos novamente. Nesse vídeo eu falei que nós tínhamos recebido apenas três vezes e agora fomos para a quarta vez de recebimento do YouTube, graças a Deus, tava precisando. E eu tô bastante feliz e por isso que eu resolvi fazer esse vídeo hoje, pra vocês também poderem receber. Se você tem um canal, se você tá vendo esse vídeo e quer começar a ter um canal, você vai aprender hoje, tá bom? Bom, o canal começou em 2016, então muita coisa do YouTube já mudou de lá pra cá. Mas eu vou falar da minha experiência e também do que eu pesquisei, de como está hoje. A gente criou o canal no YouTube normal, com e-mail, senha, etc. E aí nos cadastramos no Google AdSense. O que é o Google AdSense? O Google AdSense é por onde você vai receber os seus ganhos. Então lá você cadastra o seu canal. E aí tem todo um processo que pode ser demorado ou não, de acordo com o crescimento do seu canal. Eu vou deixar todos esses links que eu vou mostrar na descrição do vídeo. E nesse primeiro link, fala quais são as etapas pra você se tornar um parceiro do YouTube. Então, tem várias coisinhas que você precisa fazer. Em primeiro lugar, você precisa estar de acordo com as diretrizes do YouTube, né? O seu canal precisa estar certinho, não pode ser conteúdo ofensivo e tal. Depois eles pedem pra ativar a verificação de duas etapas, pra deixar a sua conta mais segura. E a terceira parte é um pouco mais chatinha, que é eu passei por isso, que é ter pelo menos mil inscritos e quatro mil horas de exibição. Então, assim, na época que a gente começou o canal, não tinha essa regra. Ela começou em 2017, 18, não lembro. Então, a gente passou por isso, porque a gente tinha mil inscritos, mas não tinha quatro mil horas. Então, após isso, nós conseguimos entrar no programa, e aí você aceita e tudo mais, e aí seu canal já está monetizado. Nesse outro link aqui, ele fala um pouco de quais são os métodos de monetização e o que você pode fazer. Atualmente, eu uso o método apenas de anúncios, porque o nosso canal não tem 10 mil inscritos ainda, então a gente não tem direito a esses outros métodos de monetização, tá bom? E agora eu vou mostrar pra vocês como que fica a sua conta do Google AdSense quando já tiver tudo certo. Essa é a nossa conta do Mundo MD. O saldo atualmente está zerado, porque a gente recebeu o pagamento agora no final de julho, então vai ter que, como eu falei, vai ter que esperar completar 100 dólares de novo, ó. Vocês podem dar uma olhada aqui na sessão de pagamentos, a gente recebeu dia 21 de julho. Então tá zerado e aí vai crescendo aos pouquinhos, de centavo em centavo, às vezes de dólar em dólar, até dar 100 dólares, tá bom? Depois que você tiver finalmente completado todas as etapas e tiver tudo certinho com o seu cadastro e com a sua parceria com o YouTube, você vai receber uma carta do Google AdSense na sua casa para duas coisas, eles poderem confirmar o seu endereço que você colocou lá e também para eles te darem um pin de acesso que você vai colocar lá no Google AdSense. Mas eu sei que essa carta chegou super rápido, até fiquei assim, surpresa, tipo, meu Deus! Chegou na nossa casa e aí nós nos cadastramos e esperamos dar os 100 dólares. Se você viu o último vídeo que eu falei para vocês de quanto recebemos do YouTube, lá eu expliquei um pouco melhor que você tem que esperar sempre completar 100 dólares, né? Para poder receber esse dinheirinho aí na sua conta. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha dado para dar uma entendida a mais aí como funciona o Google AdSense, como funcionam os recebimentos do YouTube. Eu espero ter ajudado você que está aí querendo ter um canal ou que tenha já um canal e quer monetizar ele. Eu espero que você consiga de verdade, porque não há nada melhor do que ver o nosso trabalho sendo valorizado. Porque isso aqui é um trabalho. É um hobby, mas é um trabalho. E eu me despeço hoje feliz de vocês e espero vocês nos próximos vídeos. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus